Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que vocês pediram bastante, que é uma rotina da noite, das meninas e da gente, enfim. Sejam bem-vindos ao canal, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui e acompanhar a gente nas redes sociais, que é arroba Jéssica Goddard. Ei, 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 que deselegante! E arroba Clubinho da Laura e Clubinho da Helena. Então vamos lá, o que a gente faz de noite? No caso as meninas estão na escola. E a gente tá arrumando aqui, ó, a mala pra natação, porque de segunda e quarta elas fazem natação e a gente arruma lanchinho, roupa e eu vou mostrar um pouquinho. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Fiz pãozinho de queijo, aí tem yakulti, eu levo pras duas, e iogurtinho, porque esse daí dura mais tempo quando a gente coloca aqui nessa bolsinha, tipo, térmica. Olha, tá quente, você tem pãozinho de queijo? Eu vou separar. É melhor por separado. A mala, que a gente leva pra natação, que é, a gente leva pijamas, aí tem crocs, tem os biquínis delas, que é tipo maiozinho, né? Aí o pão de queijo aberto lá dentro, cadê a tampa? Gravando. Tá lindo. Gravando. Tá lindo. Já vai. Gravando. Que? Gravando. Que? Chega! Então, gente, daí é que a mala delas ficasse uma mala de viagem, né? Mas é porque a gente leva a toalha, tem os shampoos, os maiozinhos delas, um pouquinho, óculos, essas coisas, crocs, pijama, porque elas voltam de lá de pijama. E a gente vai gravar tudo pra vocês. Ah, bom. Então, vamos, pra vocês irem acompanhando tudo e eu vou pôr o pão de queijo aqui, senão vai esquentar todas as coisas. Hum, então corre, corre, corre. Vamos pra gente, pessoal. Agora a gente tá indo lá buscar as meninas e daqui a pouquinho eu mostro elas pra vocês, né? Tem que papai dirigindo. Glória, glória. Essa é a nossa rotina, toda segunda e quarta, que é dia de natação. Nos outros dias, terça, quinta e sexta, elas não têm natação. Aí é mais bagunça, hein? Contorno, sentido, ponta brossa, bem devagar, tudo parado, bem condicionado. Contorno? Olha lá quem tá vindo. Oi, filha. Oi, filha. Oi, tudo bem? Oi, papai, eu sou senha. Ah, que lindo. Ah, eu tenho um coração, ó. E aí, como é que foi a aula hoje? Foi legal, foi legal. Foi legal, foi legal. Agora a gente tá esperando quem? Niquinha. A Niquinha. E aonde que a gente vai hoje? Aonde que a gente vai? No shopping. Não. Não? Aonde que é que a gente vai quarta-feira? Na tabela? Na tabela o quê, Laura? Natação. Natação. Ah! Vem, Niquinha. Oi, princesa. Helena, conta pro pessoal aí aonde que a gente tá indo agora. Na natação. Agora vamos ligar um desenho aqui, ó. Ligou aí? Isso seria uma... Que filme que vocês tão vendo aí? Querida! Fala pro grande que temos aqui. Dietazinho? É esse vídeo aí, ó. Não sei o que não. Vem, desce aí. Vamos pegar a mala. Vem, 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 vem. Vem, Laurinhos. Vem, Laurinhos. Vem, Laurinhos. Vem, Laurinhos. Vamos lá, vamos. Agora a gente vai pro vestiário trocar a Laurinha, né, Laura? Vem, olha aqui, ó. Tem piscina aqui. Ah, bom. Laura, você tá pronta? Sim. Olha que forte. Olha que forte. Tá assistindo a irmã? É? E você também, na Adelina? Vai mostrar pro pessoal, né? Você é torcida, Helena? Sim. A gente tem uma janelinha que acompanha ela fazendo a aula. E ela faz aula por 30 minutos, porque é suficiente, assim, pra criança. Porque senão fica muito cansativo, sabe? É verdade. Quer dizer, às vezes não. A gente tem uma janelinha que acompanha ela fazendo a aula por 30 minutos, porque é uma janelinha que tem uma janela 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 que tem A Laura parece um sapo nadando, né Helena? Um sapo. Uau, que mergulhão, virou peixe agora, depois da aula eles tem um momento assim pra poder brincar, fazer o que quiser, olha lá a Laurinha. Agora é sua, né Helena? Vamos lá? Olha a salinha da Helena, que linda! Tchau! 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 Música Ela tá surfando, Laura, agora que tá assistindo a banda aí Você nadou muito? Olha aqui Sim Nadou? E eu tô com fome Tá com fome agora? Nadar dá fome Dá muita fome, né? Nossa, isso aqui eu tô fazendo um monte de pão Ele ainda tá nadando no montão, não? Como é que bate a perninha? Olha lá, Laura, que linda, Helena Que demais Enquanto a Helena nada, você faz o que, Laura? Lição de casa Lição de casa, né? Porque tem lição todo dia na escola, né, Laura? Hein? Ah, tá fazendo as contas ali, ó Quanto economizou E olha só que engraçado, lição é Laura e Júlio Quem economizou mais? Quem economizou mais? Foi a Laura ou o Júlio? Muito bem, filho Tá saindo jureto Isso Muito bem Vou pegar brinquedo, ó Chegou no fim Aham, tá na hora do brinquedo, ó Vou pegar brinquedo Vai brincar um pouquinho agora Pega o potinho Doze reais E ganhou esta quantia Quantos reais ela ganhou? Bom, eu sabia isso, era com maçãs Não, não, mas é o quanto ela ganhou? Quatro Não Cinco Dá uma base, cinco Muito bem Aí, enquanto ela tá lá Na brincadeira agora A gente vai Usar um lanchão aqui rápido Uma crepioca De frango Açote de quem? Carnival E a Laurinha Tá terminando a lição E depois a gente Dá o lanchinho pra ela E pra Helena juntas No caminho de volta Quanto? Você já tá pronta, Helena? Aham Já? Tá prontinha? Olha aqui, ó Eles estão aí em banheirinha Eu vou, eu vou comer Vai papar Porque dá muita fome, né? Nadar, não dá, Helena? Eu vou Dá muita fome? Dá? Helena Nadar dá muita fome? Dá? Vamos lá, então Vamos lá pro carro, então Que daí elas vão tomando Yakulti, iogurte Fazendo lanchão dentro do carro, né? Isso aí, lanchão Ainda tem energia aí Nesse corpinho aí? Tem? Meu Deus Então, gente Agora a gente está indo pra casa E eu já vou mostrar A rotina de sono Depois de noite, né? Cadê Helena? Cadê Helena? De banho a tomar Pijama Só cheguei em casa Cova o dente e dormi Tomei o meio banho já lá Porque eu me molho tudo Pra dar banho na Laura Aí a gente faz essa rotina assim Porque como chega em casa Já são oito e meia E aí como é muito tarde Pra chegar em casa Dar banho E janta E tudo Daí a gente faz Fazer lição Daí a gente aproveita E faz tudo Já rapidão Porque amanhã Tem que acordar cedo Agora tá na hora de que? Escovar o dente Escovar o dente, né? Olha a Helena Olha a da Helena Da foto Então pessoal Agora chegou a hora de dormir, né? Laura e Helena E a gente tá dormindo aqui Meio acampado Porque a gente já mostrou No outro vlog Que o vovô e a vovó Tão aqui em casa, né? Porque a vovó fez cirurgia E daí a gente tá dormindo aqui Quer dizer, elas tão dormindo aqui O papai, a mamãe dorme ali Na cama dele É E a gente tome no chão E agora eu vou ler a historinha Dessa casinha dos bichos Que eu que peguei na biblioteca Porque elas trazem da escola E hoje ela trouxe essa Da biblioteca, né? Olha só pessoal Mostra isso aqui, Helena Mostra antes de dormir Vamos mostrar, vamos mostrar Olha que bonitinho isso aqui Ai, olha Que bonitinho Pessoal, muito obrigada Por acompanhar a nossa rotina da noite, né? E um super beijo Não esqueçam de se inscrever no canal E deixa aí nos comentários Se vocês querem que a gente faça mais rotinas, né? Pode ser de férias Que tá chegando E pode ser a rotina da tarde De fim de semana, né Laurinha? E eu com a bambangalinha E eu com a bambangalinha Então manda um beijo pro pessoal Um beijo, Laurinha Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Vejam só Como os bichos vão ensinando a gente Para ter casa bonita Basta que se invente Olha que um coelho Cada um dá um jeitinho De ter sua morada Cada um tem uma ideia Mais ou menos bem bolada Olha Tchau 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 E aí